Música Cara, estou mandando trocar meu trinket Música 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 Seu inimigo foi destruído. Olha que tem que dar um praia de espaço. Seu inimigo foi destruído. Seu inimigo foi destruído. O inimigo está implacado. O inimigo caiu do inimigo a dor. Ele tem que chegaru pelo inimigo a por sempre, o inimigo foi destruído. Ele estava muito forte. Eu não senti. Moleque acontece muito amig, vai ser muito bom isso. Eu bato pau pro meu próprio vídeo, galera. Você bate pau, caralho. caralho como é que é esse perfil desse Varas eu tava muito forte hein? eu tava muito forte você? eu tava fácil me ensolar a Lutz e a Shire se tivesse um pequeno que ajudou comigo a gente matar a Lutz mas não tinha ninguém que também tava batendo no crash que tava lá Shire opa, posso fazer um bagulho insano aqui caralho, velho você pode até fazer um bagulho insano, você não vai ser mais insano do que você ele é ouro 4, velho vários isso que eu juro tutorial de como é Rata Jesus que eu Harry Prata 5 ex Bocoso o Zeke o Zeke Prata 1 o Thresh tá jogando muito bem, velho ele é o que? ele é ouro 5 esse cara é bronze ouro 5 meio suporte Shire ouro 5 também caralho, só ouro que ainda tá batido caralho, velho prata 3 Kha'Zix prata 3 Volibear Volibear prata 1 92 PdL caralho tá ficando bom, Zanin? super você não tá ligado não tá ligado e aí, curtiu a hackeada? pior que, saiu um raio muito grande, velho na parada ah velho, que ódio eu vi tudo que você ganhou aí, gente eu estava muito forte pss saiu do zero esse ключ não acontece nesse jogo que é um nível eu �i eu passo possui matar os pss pss brate O pss 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 sul s Eu acho que vou comprar um jogo na Steam, pra não jogar o meu PC mais, nem de nada. O cavolo tá rindo, velho. Da própria bengar.